Hoje, quinta-feira, dia 15 de fevereiro, eu vou antecipar um vídeo sobre o ingresso de Vênus em aquário, que acontece amanhã, no dia 16 de fevereiro, e permanece até 11 de março. Temos, portanto, quase um mês pela frente, sob os efeitos da travessia de Vênus pelo signo de aquário. É um período muito interessante para pensarmos em novas fontes de receita e para quitarmos, nos libertarmos de encargos, custos que pesem sobre o nosso orçamento. A dica quente de Vênus em aquário é tornar o budget, o orçamento, mais leve, com mais folga. Teremos, inclusive, vontade, muita vontade, de trocar alguns gastos que temos hoje por outros que nos apetecem mais, ou simplesmente para dar-se uma arejada, uma folga nas contas, para não ficarmos assim tão justos, tão apertados na hora de pagá-las. Na economia, o setor de tecnologia deve apresentar um excelente desempenho sobre esse ciclo, com boas margens de lucratividade. Então, para quem investe nesse setor, é uma ótima oportunidade, uma ótima notícia. Mas o que eu recomendo assim fortemente é buscar renovar as fontes de ganhos, as fontes de receita e não ficar, por exemplo, dependente de um único cliente, de um único fornecedor, de um único prestador de serviço, de um único produto. Quem estiver buscando outros fornecedores, prestadores de serviços, outros sites de compra, ou mudar de plano de saúde, ou trocar de emprego, Esse é um momento bem propício, bem interessante para isso. Nos afetos, para quem está solteiro, pode estar naquela onda de querer curtir liberdade e descompromisso. Bem a cara de Vênus em Aquário. Para quem está buscando um novo amor, que seja leve. E quem está dentro de um relacionamento já sólido, estável, é hora de dar uma cara nova para ele. E se a gente andou renunciando ao que gostamos e a quem gostamos, achando que com isso conseguimos manter, preservar um relacionamento, é hora de repensar essa fórmula. Amor de verdade liberta, suporta diferenças e dá espaço para o amado ir e vir. Você também pode descobrir, nessa passagem de Vênus em Aquário, que algumas situações boas, agradáveis, não estão acontecendo em sua vida, não estão chegando até você, porque você não está disponível para elas. Não está com espaço para elas. Ou não está disponível para as mudanças que seriam necessárias para que essas situações e circunstâncias achassem você. Fique mais disponível.